Oi gente, estamos começando mais um vídeo e hoje vai ser vlog de show Porque finalmente Henrique e Juliano vai vir aqui em Londrina Tô aqui com o mozão Oi gente, bem-vinda gente Então vamos lá, vamos curtir esse show, cantar muito E vamos lá, tô ansiosa Oi gente, tivemos uma passadinha no mercado pra comprar o vídeo de alimento Porque sim, eu passei o vídeo inteiro no mercado e esqueci de comprar É, porque o nosso ingresso é solidário e preciso, então estamos aqui Oi gente, chegamos, já estamos aqui na filhinha esperando Assim sim, deu uma entradinha meio errada ali pelo estacionamento Vamos parar lá dentro, sendo que não era pra entrar ainda, né Agora a gente tá no lugar certo, beleza? Vamos esperar Oi gente, já começou as caminhas aqui no show Olha esse copo, gente, que perfeito Olha isso Calma aí Olha isso Calma aí, gente, a emoção, cara Estamos entrando, galera Estamos entrando, gente Gente, o tiquetezinho vem com o nome deles, olha só Já estamos acomodados Vamos ver o que vai demorar o negócio aqui Quem esteve aqui no passado? Lógico que vocês tiveram, né? Elas são demais, né? Essas meninas que conquistaram o Brasil Um show lindíssimo Vai animar, vai fazer a abertura Aqui do nosso Henrique Juliano Vamos recebê-las com muito carinho Londrina, toda a nossa região Eu sei que tem gente de longe aqui Que veio nutrir esse show incrível Porque todo ano tem Henrique Juliano e Londrina, não é verdade? Ó, seguinte Tem a melhor vibe do Brasil? Mão pra cima Cinco Quatro Três Dois Seis LG Produções Artísticas e as seis produções Tenho o prazer de receber esse palco Rayang e Rafaela Cerita Foi Tchau Streit Tchau Be número Aus Pira É LLEG Eu Meu filho! Quem sabe, então, na sombra, a gente ama, viu, não é porra, a gente ama pra caramba, viu, a gente tem pra vida aí, Eu quero só o seu arrepio, eu quero só o seu arrepio, ela só tem que ir pra lá e não tem medo. Alô Londrina! Eu sou uma Londrina, eu não sei de lá! Você não sabe como a Filição bebê já não? Não, eu não sou bebê já! Tudo bem com vocês? A My Left tem um show pertinho aqui hoje, Eu vim pra, na verdade, vestir essas duas meninas que são grandes, valeu! A My Left tem um show, não é porra, 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 não é porra! A My Left tem um show, não é porra, não é porra, não é porra, não é porra, não é porra! A My Left tem um show, não é porra, não é porra, não é porra! Não foi nessa bola, não é porra, 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 não Música Música Tem a honra de apresentar nesse palco para a cidade de Londrina E eles vêm aí, com vocês, Henrique Xuxiago Música 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 Você confundiu o seu coração A briga foi feia Sem medo na nada Sem voz almejada Terido que tem uma discussão Ai, meu não, eu não tava sempre tanto não Você confundiu o seu coração Eu não tava sempre tanto não Cometi a loucura de nossa só E uma coluna eu vou ter que morrar Mas foi na hora da raiva Na hora da raiva Aquele segundo eu pensei que era pé Aquele segundo eu pensei que era pé Mas foi na hora da raiva Na hora da raiva Na hora da raiva Pra quem tá sofrer Cidade que vai ter foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Quando já sobrou Quando já sobrou Eu saio pro banho pra ficar voando pra Pra quem tá sobrou E pra quem tá sobrou Ai, 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 ai Nós sabemos Nós sabemos Que eu não sei Que eu não sei Nós sabemos Que não é nem pé Que nem fim Saber o seu porquê Nós sabemos Que nossos filhos O Senhor não sei Nós sabemos Que não vai ter péssimo E vida Que Deus Saber o seu porquê E dentro do seu lado O Senhor depende O que tem Que ele pra sempre E eu Você sabe Que eu não sei Vai que marupirinha Eu caí Ai, 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 ai Consequência Eu tenho Eu tenho Vai que marapena Vai que eu Vou adotir Ai, ai, ai Eu caí Aí que não há um perigo, aí que eu caí Aí que eu sei minhas consequências, você vai se morrer É que vale a pena, vale a cama, vale o rio Se eu, ó, eu, a gente já tá fugindo Se eu ligar com minha ultimação do mar Seu telefone não for Eu tenho esprestado, amores, a frente, confio, lindade de volta Se eu falar de estrela lua Sua orelha brindou pro seu ar Eu acredito que eu ganhava Só que eu, minha irmã, me guardando no espelho Eu senti minha vida até ela começar a seguir a dela E no meio do final, eu só ia pra onde ela tava Cada vez no rosto que eu tava soltado Eu morria de raio E ela tava assim Cada vez no rosto que eu, minha irmã, me guardando no espelho Os filhos me lutavam a dentro, tava dando porrada Eu me parei de raio Eu me parei de raio Eu me parei de raio O Senhor me não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar, o Senhor me matou na unha Dizem que eu tava solteiro, eu tava solteiro porra Eu implorei pra voltar, não me manda embora Eu implorei pra voltar, o Senhor me matou na unha Eu implorei pra voltar, não me mandou pra voltar Eu implorei pra voltar Hum, hum Eu implorei pra voltar, eu implorei pra voltar O que é isso? Oi gente, terminou o show, já estamos em casa Tava muita muca lá, a gente filmou só aqui Porque, né, segurança em primeiro lugar Então é isso, gostou do show, mozão? Foi um ótimo show, minha primeira vez no show de Henrique Juliano Foi 99,9% perfeito, porque ele não cantou a nossa música Sim, vem pra minha vida, ele não cantou a nossa música Foi ótimo, perfeito A LG Produções e a A6 fizeram um trabalho legal no palco Vocês vão ver no vídeo Tinha uns lustre que subia e descia, sabe? Foi bem interessante Foi um show excelente, eu gostei bastante Sim, eu também amei, foi muito legal Já tinha ido em outros, mas é claro que esse foi especial Porque eu fui com mozão, né? E foi maravilhoso, gente! Então é isso, beijinhos Até o próximo vídeo Tchau!